Eu sou a Lysandro Cucci, mestre. Nós vamos seguir esse vlog. Ela é a melhor da K-work. Nós vamos seguir Lysandro Cucci. Que música é mais? A iê, iê. Menina, mulher, mulher... Sim, senhor. Estou! Ele é meu. Eu quero falar aí no YouTube. Boa, boa. Eu sou a Lysandro, o que é show na fogo? Eu fogo na fú... Fogo na fú... Foi o fogo na show, foi o fogo na show mesmo, foi incrível, o público de fogo é excelente, a dura aí mesmo, estava lá, incrível volte já, mas não, cara de vulcão.